Começo Vá Tiago! Vem lá, vem lá, vem lá! Sucesso! Vai, vai! Tô matando o ramo, mano, porra! Deixa eu comer, a casa não tem isso daqui, não! Carro seco do ramo de qualquer Cuidado! Carra, toca ela! Acho que eu vou sempre ver com isso, né? Sem, como eu vou sempre ver com isso, né? Certo, agora! Isso, agora! Certo! Certo! Estou agora! São agora! A apresentação! Parece um gel! Olha, 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 olha! A gente com uma música! Deixa eu esquecer de mim! Eu sou um! Eu sei um! A glória é nosso Deus A glória é nossa alegria Para nossa alegria A mãe dá boca